E olha, mudar um pouco de assunto, terminou ontem, viu? O Festival do Folclore de Olímpia passou tão rápido, gente. Foram nove dias, viu? A cidade recebeu representantes de três estados brasileiros. Foi sensacional. A edição desse ano homenageou todas as manifestações folclóricas desse nosso Brasilzão. Antes de entrar na avenida, um ensaio rápido na sanfona e nos violões. Nossa, é uma emoção maravilhosa. Ter todo esse contato com outros grupos de outros estados é uma emoção muito boa. É uma integração sem palavras. Os grupos folclóricos, parafolclóricos e entidades de Olímpia se concentraram em frente ao recinto do folclore. Para não fazer feio no desfile, os últimos detalhes foram ajustados ali mesmo. Para ficar tudo certinho, para na hora que for dançar, estar tudo em ordem, nada atrapalhar a dança. A polícia militar e o corpo de bombeiros abriram os desfiles. O tiro de guerra, o grupo da terceiridade de Olímpia, a rainha e as princesas do FEFOL também marcaram presença no desfile que encerra o festival. O importante foi a população de Olímpia, os turistas terem acreditado e terem presenciado o folclore a semana toda. Durante todo o evento, Olímpia recebeu representantes de três estados brasileiros. Foram 51 grupos folclóricos e encantaram o público. Lindo, maravilhoso, está tudo perfeito. Vim do Ceará só para ver essa festa maravilhosa. Todo ano eu estou aqui. Com o tema A Delícia da Mistura do Folclore Brasileiro, a edição deste ano homenageou todas as manifestações folclóricas do país. No recinto do folclore, foram realizadas diariamente apresentações noturnas. Os visitantes também puderam apreciar diversas opções gastronômicas, com pratos típicos de cada região. Nas ruas, praças e prédios públicos, os grupos fizeram peregrinações e interagiram com os moradores. Tradições dos quatro cantos do país reunidos na capital do folclore. Houve realmente uma renovação do folclore, tudo muito alegre, tudo muito gostoso, muita música, muita comida. E nós, particularmente, estamos muito satisfeitos com tudo que aconteceu. Muito gostoso, muito bacana, movimenta toda a região. Muita gente de outras cidades foram até Olímpia acompanhar toda essa movimentação artística, tudo de graça. Isso é fundamental, pessoal. Tem que realmente explorar o lado artístico da região e permitir que todo mundo tenha acesso, né? Afinal, assim, todo mundo pode acompanhar muita coisa bonita, como nós mostramos ao longo dos últimos nove dias na tela do nosso SBT Interior.